Olá pessoal, tudo bem com vocês? E olha só, hoje eu vim aqui novamente catar maracujá, colher maracujá, meu eu e meu bem. Olha só, tá aqui na roça de amendoim, aí a gente tá aqui na cerca, né? Olha ele aí, ó. Aí a gente tá aqui, ó. Essa aqui é a roça de amendoim, né? Que não é nossa, tá? É do outro pessoal que pediu o terreno emprestado pra plantar amendoim. Enfim, é uma longa história, né? Então a roça de amendoim não é nossa, tá? A terra é da família do meu esposo, mas a roça de amendoim não é nossa. Aí a gente vai descendo aqui pra lateral, é pra... pros maracujá, tá? Ah, eles são na cerca aqui, né? Faz a divisória entre um terreno e outro. A gente tá aqui, ó, os amendoins tudo florado, florindo, florando. Olha só, gente, vinham uns gados do lado de lá, né? Do lado do outro vizinho. Eu saí de perto da cerca porque eu tava morrendo de medo do gado pular. Olha só, esse branco com preto me olhou com uma cara tão feia, gente, pelo amor de Deus. E o medo que eu tava dele pular. Só Jesus, né? Enfim, bora lá. Olha só, como é que tá aqui as coisas, gente. Nada mudou, né? Tá tudo a mesma coisa, né? Ó, aqui, como é que tá, ó? Testando a câmera, dando zoom aqui, ó, nos plantio. Tá começando a amadurecer agora, né? Tá tempo de chuva aqui. Então eles acabam demorando um pouco mais pra amadurecer, né? Oi, eu aqui, ó. Misericórdia. Com uns 10 quilos a mais. Eita, Jesus. E o Ben tava com a câmera aqui testando, sem saber. Aí ficou assim, sabe? Meio, meio, assim, desse jeito. E eu aqui, né? Tal, passeando e ele me gravando. Olha só. E eu tava com a sacola pra colher maracujá, né, gente? E ele tava testando a câmera. Por isso que tá, assim, subindo e descendo. Porque nem ele tava enxergando nada. Tava tudo escuro da câmera, né? Ele não tava enxergando nada. Aí eu peguei a câmera dele e vim gravar essa outra parte aqui das fruteiras, né? Já tinha vindo lá do maracujá. Eu vim gravar as fruteiras. Gente, olha como é que tá a melancia. Como tá grandona. Olha só. Daqui um dia a gente tem melancia. Olha, tem outra ali também, ó. Hoje tá mais claro o tempo, então a imagem ficou bem melhor, né? Ó, como é que tá ali a outra. Gente, eu tinha visto outra em outro lugar, mas eu não encontrei mais ela. Não sei se ela caiu. Ó os feijões, como é que tá? Já estão amadurecendo, né? Ó, esses são os primeiros que estão amadurecendo. Os outros ainda tão meio verde. Aí eu vou deixar pra colher quando eu colher tudo, né? Aqui a minha pitaia está cheia de filhotes aqui. Ó, de broto. Tá vendo, ó? Choveu aqui bastante. Então elas estão cheias de brotinho, assim, ó. Coisa mais linda, né? Vejo a hora dela botar flor pra me mostrar pra vocês, né? Mas vai demorar um pouquinho. Um cadinho, né? Ó, mais melancia aqui, ó. Que delícia, né? E os feijãozinhos estão já bem... A gente fala que eles estão inchando, né? Ó, as goiabas como é que tá? Uma caiu. Só ficou duas. Ai, não vejo a hora delas crescerem, gente. Aí me come goiaba. Ó, como é que tá aqui? Os feijões, eles estão na fase de crescimento ainda, né? Não estão maduras ainda, não. Mas daqui umas duas semanas, ao pé de limão. Estão com as folhas tudo cheias de... De uns bichinhos que enrugam a folha todinha. Tem que pulverizar, né? Ó como é que tá os feijões aqui, ó. Daqui uns dias temos coileitas de feijão. E é isso, gente. Eu vim aqui, né? No sábado. Fui lá olhar como é que tava as coisas. E aproveitei pra gravar pra vocês como é que tá aqui minha roça, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.